Ver de perto a marca da violência holandesa na coxa de Cristiano Ronaldo fez Felipão, irritado, reclamar com Van Basten. O atacante foi covardemente atingido por Boularus, que recebeu apenas cartão amarelo do russo Valentin Ivanov. Para acalmar Luiz Felipe Scolari, foi preciso ficar um monte de gente em volta dele. Uma dose de felicidade do calmante Maniche foi aplicada. 1 a 0 Portugal aos 23 minutos do primeiro tempo. Mas para algumas dores não há remédio imediato. A de Cristiano Ronaldo precisa de tempo. Caminhando com dificuldade, ele pede para sair. Felipão não deixa e se revolta com a insistência em ter que fazer a substituição. Mas nenhum pai aguenta ver o filho chorar. E lá vai Felipão aliviar o sofrimento de Cristiano Ronaldo. Para fazer o técnico dar as costas, só mesmo o Costinho. Expulso depois de dar um carrinho e pôr a mão na bola. Mas Felipão acabou ficando frente a frente com o Costinha. Como quem diz? Isso aí meu filho, vamos mostrar para esses holandeses que não é bem assim. Quando o Figo esquenta a cabeça com o Vambô, meu Felipão vê que... Isso é coisa pra valente. Para o covarde, o cotovelo de Boularus no Figo. Dessa vez o holandês é expulso e quase que mais gente vai para fora do jogo. Bater, empurrar, brigar. Portugal e Holanda está olho no olho, dentro e fora do campo. Falta espírito esportivo aos holandeses, que não devolvem a bola. Sobram vaias. Com a expulsão de Deco e nada para o Pocu, Felipão não aguenta. Sobra para o Van Basten e para todo o banco de reservas da Holanda. Van Brockenhorst foi o último expulso do jogo. Nuremberg amanheceu com uma marca histórica no futebol. Portugal e Holanda foi a partida com o maior número de cartões vermelhos em Copas do Mundo. Quatro. Amarelos também. Dezesseis. Igualando a Alemanha e Camarões da Copa de 2002. Portugueses e holandeses só pararam com a violência depois que o jogo acabou. Quando, literalmente, o jogo entrou nos trilhos. Nuremberg jamais vai esquecer do trem português e seu grande maquinista. Luiz Felipe, vagão de alegria, Escolare. Música 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 Música